Minha família, o ambiente de Kant se encaminha para os seus 400 mil inscritos e só falta você se inscrever e ativar o sininho. A propósito, deixe o seu like, porque o YouTube entende que esse vídeo merece ser recomendado. E ele merece, certo? Vídeos tanto aqui quanto live na Twitch, todos os dias às 17 horas. E se você quiser divulgar o seu trabalho, é só entrar em contato no nosso e-mail que está na descrição. Valeu! Pum! Aí, calma aí. Boa, vamos! Já começa assim! Boa, vamos! Boa, vamos! É só se você achar pra não me levar, eu tô contra o sistema, você não tem limite, esse que é o seu problema. Já paramos do plano, aqui nesta batida, eu grito o ar, eu acabei com a sua vida. Não me leva a mão, esses cara vem pra atirar Não sabe o que fazer, sua resposta é só gritar Minha resposta é gritar, porque eu sou um gritador E na minha quebrada, basta eu sorrimador Ele reclamou do ar, não sou compositor Até porque o Edelwell é muito inovador Só que o ar do gremio é o bagulho que o cara fez do que pode Se calar pra você, vira o bigode Não quero Detroit, por isso que agora eu vou Amassando no rap, amassando cachorro caramelo no bumpepe Sabe meu boidão, aqui você se amarra Eu mato esse cuzão usando barra sobre barra Vocês é famoso, mas disforçado, fica na mídia, nós na memória Vocês faz story, a gente faz história Ouvindo essa rima, eu lembrei dessa batida Eu roubei 30 mil, essa é minha vida bandida Sem neurose meu mano, esse é um arrepio É a nossa diferença, postura de individual, eu continuo com o meu trio Ué, eu também tô com o meu trio Tô olhando pra você, e não é um desafio Individual e trio, do neguinho de moji Porque além de campeão, vou sair MVP Tá vendo, tava pensando no individual, tu não é o melhor A nossa diferença, pode olhar que aqui nós somos um só Eu não quero pensamento individual, deixa de ser vacilão Chamou é o cérebro, Zuluzo é o músculo, eu sou o coração Olha, já clamou o coração Caralho, essa foi igual Porque a sua força depende dos ilusão Eles também ganham quando eu solto a minha voz Eu lembrei do Emicida Tudo que nós tem é dói Agora ele pensa no coletivo, mas MVP é individual Vou te falando, meu mano Esse argumento é escroto Quando tu precisou, tu gritou Agora estende a mão para os outros Ah, estenda a mão e dou um abraço Se sentem representados pelo que eu faço Por isso que a gente hoje vai ganhar de novo Sempre que os pretos vencem, todos os pretos tá no topo Nossa, o cara é na sua Não tem mais festa, mas eu vou me preocupando Que ele não é labore, tô ok Até porque eu vou batendo e você tá aqui Bem, a festa eu faço agora Lembra da SMS, parceiro eu causo a revolta Você não roubou o meu cheque Eu vim pegar essa porra de volta Tua rima decorada não me contagia Tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá comigo, ele foi pra Maria Eu perdi dinheiro de você E eu perdi pra ela, teu verso é pior Agora a pergunta vai ser pra você O tempo a retarante leva uma retada, doutor Repetiu a rima, mas cê sabe bem que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria, olha que engraçado Nela eu bati também Cês tão entendendo? Como é que hoje eu sou sagaz? A EMC de suporte Ninguém te suporta mais Caralho, eu não entendo Eu não compreendo Quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima Parece que virou crime fazer rima original Mas eu vou mandando bem Pois é o que tolero Três Maria no meu time Três Maria no inferno Ué, eu não tô entendendo Hoje aqui é o carro do seu fim Ai não sei o que Vocês roubam a rima Mas quem que pegou a rima do Tavim? Ah, pelo amor de Deus A que agora cê leva pavoro É que cê tá tomando o coro Cala o sapo que encolhe o choro Mas quando ele fala essa pista de tampar o logo na marca Aqui é ele que perde a linha Porque eu não tenho uma marca com meu nome Mas um dia pode ter certeza que eu vou criar a minha Cê conquistou a sua Mas não sabe se tão entendendo Que cê tá representando em cima do palco E essa vaga tinha várias mina querendo Eu sei que você tá representando Só que eu reconheço a sua trajetória Mas aí mina eu também sofri pra caralha Seu sofrimento não desmerecia a minha história O Neo é muito bom nesse jogo, né mano? Eu entendo que você tem sua trajetória Mas isso não é uma competição de quem na vida sofreu mais Quando ele fala de outras mina Honestamente não entrar na minha mente Tem seis mina numa chave de mais de 32 Não é o suficiente, pô Olha que engraçado A hipocrisia no meio desse Brasil Já que as minas, mano, é tão importante Me fala, por que cê tirou a devilzinha do seu trio? A devilzinha não tava no meu trio Ela que escolheu o trio dela Não precisa ir as três mina juntas Porque tá cheio de mina que tá rimando melhor Que esses caras da favela Vê se cês entendem o raciocínio Porque tá ligado, mano, que eu faço a rima Sabe que eu não entro em declínio Eu sou racional Eu ouço racionais Eu uso raciocínio Ela tá batendo nos caras que é da favela Que que é isso, minha gente? A revolta do condomínio? Por isso que os caras colocam o nome da música, Cipá Cipá foi por causa dessa rima, né? E depois que eu janto o emice covarde Eu tô vomitando verdade Sabe por que que você rima assim? Cê faz isso e aquilo Isso e aquilo Cê corre porque cê tem medo de mim Eu não tô correndo Uma parte que ele não entendeu Que eu sou sujeito, homem Tô aqui em cima do palco Sem maldade você se consome Eu me garanto com as minhas rimas Me garanto com o meu próprio nome Você já tá emice covarde Então hoje cê morre de fome Não, eu vou sair de barriga cheia Tá pensando que você é morto, João Vou te mastigar aqui na aldeia Que parte? Que o prado não entendeu Que você é sujeito, homem? Tá bom, vou resumir A parte que eu não entendi A do sujeito e a do homem Meu Deus do céu E ele falou que ia me mastigar aqui na aldeia Você se fudeu que eu sou Jonas Acabei de sair de dentro da baleia Sem maldade você é morto Pra do abaixo da bola Um reto da sua verdade Outro pro seu ego Cusão Cê tá achando mesmo que tá desenrolando? Papo reto De uns dias que essa zima Eu tô aqui escutando Suave parceiro Eu não quero te ganhar Quando nós tá no alto Até os de olho fechado Abre o olho pra enxergar Meu Deus do céu Eles primeiro começam gritando Pagar de malandro Ai, agora eu não quero ganhar Acho que alguém aqui tá se gritando Mano, decorada, decorada Eu fiz de propósito Ele tá fazendo assim Assinando o próprio atestado de óbito É a sua bola pra emplacar, hein, mano Nossa Eu queria um bobo Você quis o mesmo Por isso que não arruma nada Eu vou botar até aí Grito pra você Gostou da atenção, criancinha animada Nossa Aí, mano Não vai ter nada a ver O que eu vou falar agora Mas o gori tá com uma elasticidade, hein Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, mano Esse palco aqui O palco aqui O palco aqui O palco aqui Onde tem a batalha da dona rosa, mano Não é baixinho não, tá ligado? Não é muito baixinho não, mano Ele desceu ali e subiu Viu? Ele começa a mudar de personalidade Chama-se Rainha do Tchulala Então agora passamos assim Pode citar toda a minha história Porque o título não é pouco para mim Tá vendo o que tá acontecendo? Eu desgantarei a sua falha Aos poucos eles estão aí percebendo Que você só grita Só grita E que nada se arruma Mil e uma personalidades Aconhece Tem que não ganhar de nenhuma Ué! Eu li você ali na palavra Mas pode ter certeza Não é invencível A diferença entre nós É que a minha rima é louca Eu grito pouco Eu quiser um homem Que vai poder calar minha boca Mano do céu Mano do céu E eu sei que eu acho isso incrível Você gosta de acelerar pra ele Fazer assim com o dedinho Então toma o meu dedinho E vê se você aumenta o nível Mano E essa não foi a maior surra do ano E derrubei casa de show Essa foi um bravo Essa é um bravo Essa foi foda Isso Tudo bom Isso é um fato Só que você não pode fumar Nem quase errado Porque você é fraco E eu te falo Moleque Seu bicho tem que ser o rap E não o maço Eu não sou a pedra no cachimbo Eu sou a pedra no seu sapato Demorou 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 É Pedra aqui no meu sapato Vai dar nada arrombado É um anjo do incrobinado Você pedra no sapato Então se acostuma Se eu tirar o sapato Você não faz porra nenhuma Nossa 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 Meu sonho é ser um filho do cante! Então calma meu parceiro, que hoje eu sou na ação! Ae, agora assemele! Meu sonho não é ser filho do cante, é bater no filho dele! Vem! 3, 2, 1 Realmente eu faço um verso que componho Cê fala que bater de mim é um sonho, é o seu sonho Tô na frente Dorme, porque eu sou pesadelo realmente Pesadelo realmente, mas calma esse é o legado É pesadelo, calma que eu te bato acordado Até porque hoje aqui mano eu já decolo Nem conheço você, tava falando do Apolo Cara, essa rima foi muito, muito inteligente Cê falou que eu vou tomar no cu Assim, essa construção que ele fez antes, tá ligado? Ele armou a jogada, ele armou a armadilha, o Tavinho caiu e ele... Só que isso não deu pra entender O maior do colisão tá aqui na sua frente Se alguém vai tomar no cu nessa porra, hoje é você Meu filho está ali, é pedrada no caminho, eu faço poesia Lágrimas descem do rosto, meu fã é pedrada e eu mato Golias Você mata Golias, mas cê é um falso messias, por isso que eu vou além Ai Zed, você é um cuzão, se até Jesus chorou o Zed vai chorar também Mas o nosso choro é diferente, você é muito prepotente só pra você ter noção Isso é Brasil, eu represento na noção, você chora de tristeza, meu choro é de campeão A bola tá rolando, esse cara manda a rima, a clichê, por isso que eu toco no toprinho A bola tá rodando, tu conta a vitória antes do tempo, mas com a bola eu não perco o domínio Sabe por que eu conto vitória antes do tempo? Porque nessa batalha mano sua casa cai É que eu aprendi há muito tempo com o vento, que a vitória vem a partir daquilo que se atrai Igual eu te falei lá na Elianto, que eu tenho autoconfiança e eu desci em Madureira Aquela batalha que eu te dei uma surra, você chorou na batalha e chorou a semana inteira Esse beat também é uma crueldade, né? Falam no dia passado, quer desafiar Zed MC, não tá entendendo, olha o Neo fazendo a palhaçada Ele aplica a carteirada quando ele sabe que ele tá perdendo Zed, você tá tomando de perfect, ele já viu que vai perder É igual lá no Tecnico Fight, você tomou o do Rugal e não tirou um de HP Pô mano, não precisava dessa agressividade toda do Neo, né? Não precisava, né? Diz o que deu tarde então Não 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 Eu te humildei, o que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela e devolver pra você Não! 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 Eu não faço um pão, eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te quebro na minha palma Você faz um pão, você canta em baladinha E aí minha música eu canto em sala de aula Você já sabe claro que eu tô na moral Nem tem sala de aula, você já manda mal Na sua escola é um brincante que faz um sarau Tem uma diferença, você tá falando É pra combinar com a moral Só que aqui você manda mal, sou sobrenatural Eu sou um fã legal, e tudo que eu faço O Rosário é natural Eu sou um pão, você não acompanha O meu nível racional Você perde porque você é natural Eu sou estranho, uma atividade paranormal Absurdo mano, absurdo, absurdo Absurdo mano Que vídeo brabo Vídeo brabo da LH Flowsada LH Flowsada sempre tem uns conteúdos monstros Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Tchau 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 Tchau